Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já vão deixando aquele seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações de Goiânia para Brasília, Rápido Federal. Esse é o carro 1402. De Brasília para São Paulo, Real Expresso. Em parceria com o app Gypsy. Paradiso New G7, 1800 DD. E aí E aí Santa Isabel De Brasília para Unaí Catedral De Teresina para Brasília Rápido Federal Linha sem identificação Rápido Federal Rápido Federal Rápido Federal Rápido Federal Está chegando no embarque De Brasília para Paracatu De Brasília para Paracatu Rápido Federal Rápido Federal Rápido Federal Real Sul Turismo Rápido Federal Rápido Federal Linha não identificada Rápido Federal Rápido Federal Rápido Federal De Brasília para Anápolis Rápido Federal 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 De São Paulo para Brasília. Expresso a Damantina. De Brasília para Campo Grande. De Anápolis para Brasília. Expresso a Damantina.